Para cruzar esse portal de luz Não é preciso nada especial Só a sincera sede de aprender Tudo que a vida tem para ensinar Uma viagem sólida A terra prometida Do puro saber Olá amigos e amigas do Pode Saber É com grande alegria que começamos mais um episódio Hoje falando sobre a espiritualidade nos animais Vamos conversar um pouquinho Sobre esses nossos queridos irmãos Vamos nos apresentar Para você conhecer um pouco do time que está aqui com a gente hoje Meu nome é Henrique Lisboa Seja muito bem-vindo Aqui é Elisa Randão Maria Tereza Silvana Saldanha Célia Soares Olá pessoal, aqui é Solange Guentes Geraldo Lemos Olá pessoal, aqui é o Denis Perdigão Olá pessoal, aqui é o Marco Campandra É isso aí Vamos para a nossa leitura de meios e recados E daqui a pouco a gente volta Leitura de meios Olá amigos do Portal Saber Espiritismo Aqui quem fala é o Denis Perdigão Você já tem ouvido aí nos nossos recados Nos episódios anteriores Que receberemos em Belo Horizonte A visita do nosso confrade e jornalista André Trigueiro Como o tempo passa sempre muito rápido Nós já estamos nos aproximando da data Serão dois dias de evento O primeiro deles No dia 10 de dezembro de 2016 Das 10 horas e 30 minutos ao meio dia Na Associação Médica de Minas Gerais A Associação Médica de Minas Gerais Fica na Avenida João Pinheiro Número 161 No centro de Belo Horizonte Neste evento o André fará a palestra Intitulada Valorização da Vida e Prevenção ao Suicídio E a entrada é franca Este evento está sendo realizado Pela Associação Médica de Minas Gerais E tem o apoio do NACE Um grupo de pesquisa da UFMG E do Portal Saber Espiritismo Este primeiro evento ocorrerá em um sábado Na parte da manhã E na parte da tarde O André tem uma agenda com o Portal Saber Espiritismo Portanto, fique ligado Nós vamos gravar programas Muito interessantes com o André Trigueiro E em breve esses programas estarão sendo disponibilizados Muito legal, não é? Mas não para por aí No domingo Dia 11 de dezembro de 2016 Haverá outro evento Das 10h30 a 12h30 Só que dessa vez Em Pedro Leopoldo Na Fazenda Modelo Lembrando que a Fazenda Modelo É aquela em que o Chico trabalhou Boa parte da sua vida Portanto, a Fazenda Modelo É um lugar que tem um valor simbólico Muito importante para nós, espíritas O tema da palestra será Ecologia e Espiritismo Na obra de Chico Xavier Então, se você é de Belo Horizonte Ou mora nas proximidades Na região metropolitana Ou tem disponibilidade de viajar E participar conosco deste evento Seja muito bem-vindo O evento será imperdível Não deixem de aproveitar Ah, não posso esquecer Este segundo evento De domingo em Pedro Leopoldo Ele está sendo organizado E conta com apoio Do Portal Saber Espiritismo Da União Espírita Mineira Da Aliança Municipal Espírita De Pedro Leopoldo Da Casa de Chico Xavier E da Editora Vinha de Luz Por hora é só Espero que vocês curtam Bastante o episódio de hoje Até mais Estamos de volta Depois dessa leitura de meios e recados É super importante Então, vamos falar hoje Um pouquinho sobre os animais Solange Para a gente começar um pouco Essa história Um pouco dessa relação Que o Espiritismo nos traz Que a codificação E as obras subsidiárias Nos trazem sobre a espiritualidade E os animais Ou nos animais Por onde a gente pode começar? Bom, eu sugiro começarmos Por lendo algumas frases Muito bonitas do Chico Sobre os animais Porque todos nós sabemos O amor incondicional Que Chico Xavier Dedicou aos animais E toda a sua obra Tanto também da doutrina Em Kardec Vários livros De Emmanuel André Luiz E tantos outros Nós temos Uma literatura muito ampla Muito bonita Com bastante informação E principalmente Com informações Que realmente Nos fazem Perceber A importância Desses amigos Amigos menores Digamos assim Então, assim É com muita alegria Que nós todos estamos aqui Para falar Desses queridos Amigos Os nossos companheiros De sempre Que são os animais Então eu vou falar Uma frase aqui Para então a gente dar Poder dar continuidade Ao nosso bate-papo Chico diz Chico diz Seres humanos Estamos na natureza Para auxiliarmos O progresso Dos animais Na mesma proporção Em que os anjos Estão para nos auxiliar Pode falar uma frase Agora, Sérgio? Claro Há muitas moradas Na casa do pai Para os animais também Os espíritos Me dizem Que o animal Com algum progresso Sempre volta Ao ambiente Que ele se habituou Os próprios animais Já revelam A índole Que terão Mais tarde Quando eles Serão gente Eu acho Muito bacana Essa última frase Todos nós Que temos animais De estimação Sejam Cães Gatos Enfim A gente vê o seguinte Eu por exemplo Tenho três Cãezinhos Grandes E cada um deles Tem uma personalidade Completamente Diferente Do outro Então Isso é muito real O que o Chico Está falando aqui Os animais Revelam A índole Que terão Na década de 80 O Chico tinha No final da década De 80 Ele tinha dois Cãezinhos Os gatos Já tinham morrido E ele ficou Com dois Cãezinhos A fofa Que era uma pequeneza Bem pequena E o brinquinho Que era Também pequenez Mas daqueles grandões E o brinquinho Era totalmente Diferente da fofa Os dois ficavam Perto do Chico O tempo todo E era bonitinho Por exemplo Na hora de fazer O culto no lar O brinquinho Vinha Do lado do Chico E ficava Quase que Em posição de prece O Chico O Chico ensinou A ele A colocar As patinhas Juntos E tudo Era uma graça E a fofa Não A fofa Ficava Embaixo Da cadeira Do Chico E ninguém Podia chegar Perto do Chico Ninguém Que ela latia Se fosse caso Ela mordia Aí ele falando Depois ele brincando Falando assim Que ele achava Que o brinquinho Já estava Tão evoluído Como princípio Espiritual Que ele provavelmente Não voltaria Mais como cão Ele já Ingressaria Vamos dizer assim Nas primeiras Fases Da evolução Vamos dizer assim Ominal Da inteligência Porque ele já Tinha conquistado Muita coisa Mas que a fofa Não Que a fofa Era muito Ainda primitiva E que o traço De característica Da índole Dela Era O ciúme Ela era Ciumenta Contudo Ninguém podia Chegar perto dele Se não Ela avançava Era um horror Então Ele dando Exemplo Dessa questão Da índole Lá em casa A gente tem Dois pães E até o pessoal Que ouve O pão Que assiste O pão nosso Já deve ter Visto Nos primeiros episódios A gravação Com os dois O Yoda E o Anakin Na verdade O Anakin Já virou O Darth Vader Ele nasceu Ele foi lá Pra casa O Anakin Mas Já virou O Darth Vader Já foi E a gente percebe Exatamente É isso que o Geraldo Acabou de dizer Sobre a evolução De um e do outro Engraçado Principalmente Com relação ao nome Porque o Yoda O Yoda Sempre foi um cachorro Muito sereno Da paz Muito da paz E o Anakin É absoluto Os dois são filhos Do mesmo pai E da mesma mãe Mas eles não são Da mesma ninhada Então o Anakin O Anakin é 3 anos mais novo Que o Yoda E o Anakin É da pá virada Nossa Sabe Muito bagunceiro Muito festivo E o Yoda Muito mais controlado Aquela aparência De um filósofo De um sábio De um sábio Ele senta E fica olhando Pro Anakin Então fazendo Uma bagunça Com uma cara Meio crítica Ou Pensando assim Coitado Quase usa óculos Ele olha Pro Anakin Com aquele olhar Que diz Vai ter que melhorar Muito ainda E na hora Do culto no lar O Yoda Desde pequenininho Que o Anakin Foi lá pra casa O Yoda Já estava Com dois aninhos O Yoda Lá em casa A gente sempre fazia O culto do lar Com ele Impressionante Porque Umas Três vezes Que a gente já tinha Feito o culto do lar Com o Yoda Lá Ele passou A ter Assim Verdadeira fixação Pela água Fluidificada É inacreditável Só quem Está lá Pra assistir Pra ver Que ele Fica sentadinho Ouvindo o culto Deitadinho E quando o culto Termina Ele vai Para a mesa Onde está A jarra de água E fica E fica olhando Uma expectativa Imensa De beber A água E a gente já fez Uma experiência Antes De pôr Essa água Nessa mesma mesa Sem fazer o culto E ele não deu A menor importância É verdade É verdade É inacreditável É verdade E o Yoda Esse o Yoda E o Anakin Em contrapartida Na hora do culto Do lar Bagunça 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 Agora o Yoda Está mais próximo É o filho pródigo Eu pude perceber Essa Essa Diferença Com A convivência Com os gatos Até pela selvageria Do animal Né Eu tive Dois Gatos Recentemente Que Demonstraram Assim Essa diferença De índole De uma forma Muito Evidente Porque O Shiva Inclusive Tem o nome De um Deus Noço Um dião Ele Nunca Foi atrás De uma presa Ele via Um passarinho Ele admirava O passarinho Sendo que A serena Já era Totalmente Diferente Ela chegava Tinha um instinto De caça Mais aguçado Abater a boquinha Ela demonstrava Essa Essa selvageria Só de Ver o passarinho Voando E o Shiva Não O Shiva observava E era incapaz De fazer qualquer coisa Para Para atacar Essa presa Impressionante Agora Uma coisa Que também A gente já Observou Muito É que O Anakin Ao contrário Do Yoda Ele tem uma percepção Muito grande Em relação Ao que está acontecendo Ao que está acontecendo Ao nosso redor E Como se fosse Uma Como se ele fosse Mesmo mais sensitivo Então Até do primitivismo Eu acho que ele deve Tem uma Mediunidade Vamos dizer assim Usando Naturalmente O termo Que não se adequa Mas Ele tem Uma percepção Muito forte Em relação A presença De espíritos Lá em casa Muito Muito mais Do que o Yoda Nesse ponto Então Teve uma vez Que a gente Mudou o horário Do culto Do lar Nós Adiantamos O culto Do lar Por uma Uma situação Lá Fizemos o culto Etc Na hora do culto Na hora que seria O horário do culto O Anakin Passou a olhar Fixamente Para um determinado Ponto Na sala Onde a gente Sempre faz o culto E a latir Assim De uma forma Muito violenta Né Aí até o Marco Na hora Ficou assim Meio assustado A gente ficou meio assustado E o Marco Com uma certa presença Assim Falou com O espírito Que o culto Tinha sido Antecipado E que Infelizmente Se ele estaria ali Para assistir o culto Que ele voltasse No outro dia Então O Anakin Nesse ponto Ele é Mais sensitivo O Yoda Já é mais desligado Então ele está Sempre percebendo Presenças E Ele reage De uma forma Inequívoca Porque ele Olha Para um ponto Fixo Onde não há nada E reage Inclusive ele late Ele afasta Ele vai para frente E volta Então ele está mesmo Se dirigindo A um determinado É alguma coisa Bastante presente Ele Sabe É muito interessante Eu creio até Silvana Que o termo Mediunidade Não é tão inadequado Se não é tão mais Quando minha avó Faleceu Ela tinha um cachorro Pequenês Era meu avô Muito apegado a eles Um cachorro Interessantíssimo Uma inteligência Muito interessante O comportamento Do cachorro Então passaram Perceberam Que bacana Ela estava As pessoas Que eram médias Perceberam a presença dela E entenderam O porquê De tanta euforia E é isso que você falou Olha para um lugar Que não tem ninguém Aquela Estão demonstrando Olha Tem uma coisa Diferente Vocês não estão vendo Agora isso no fundo Tudo que a gente Está falando até aqui Diz respeito A uma grande dúvida Que não é nova Ela é antiquíssima E até hoje No meio espírita Apesar de todas As informações espirituais Que nós podemos Colecionar Não somente Na obra Básica Cardeciana Como nos Grandes clássicos Espíritas E especialmente Na obra Mediúnica De Chico Xavier Que trata Deste assunto Que é Qual que é a pergunta Os animais Têm alma? E essa que é a questão E muita gente Acha que não Muita gente Acha que sim Mas não Não aprofunda No assunto Quer dizer A proposta Do podcast Hoje é justamente Aprofundar nisso Tendo em vista As bases Que nós temos Das informações Espirituais E também Da obra Da época de Kardec Só lembrando Uma coisa A coisa tão antiga Que Pitágoras Já afirmava Isso na Grécia Antiga Ele falou Os animais Dividem conosco O privilégio De terem Uma alma Olha só Coisa muito Antiga E no entanto Quantos séculos Já se passaram Desde que Pitágoras Esteve entre nós E nós ainda Não entendemos isso É E ele não levanta Uma dúvida Ele faz uma Afirmação Uma afirmação Que a relação Que a relação Dos seres Dos espíritos Com os animais Ela muda A medida que Há evolução Ou atraso Com relação a isso Então quando você pega Sem querer adiantar o assunto Mas quando você pega Planetas Em que As almas São mais evoluídas Em que o planeta Está numa condição Mais evoluída Mais à frente Mais desenvolvida A relação com o animal Muda Os próprios animais Também Os próprios animais Estão numa outra fase De desenvolvimento Você vê O quão Às vezes É um assunto Que parece Ah vamos falar Dos nossos Animais Dos nossos pets Dos nossos animais De estimação Mas não é apenas isso Não É principalmente A nossa relação Com os animais A nossa relação Afetiva E como o Denis Colocou A relação Da existência Dos animais No meio de nós Henrique Essa questão Que você comentou Muito interessante A Silvana Vai lembrar De um vídeo Que nós vimos Tem pouco tempo Uma senhora grávida Vai no zoológico Um zoológico lá fora Que tem um painel De vidro E tinha um orangotango Do outro lado Da impressão Que dava Que era fêmea E a menina Chegou Levantou a blusa Mostrou a barriga No vidro A orangotango Ficou olhando Assim Olhava pra ela Pra o rosto dela Pra barriga Pra o rosto E um olhar Com um olhar De carinho Tipo assim Aí de repente Ela bota Tipo a mão Assim na boca Assim É verdade Você está grávida E a menina Falando E a menina Balança a cabeça Falando positivamente Aí ela olha A felicidade Daquele orangotango Mostra uma sensibilidade Ela põe a mão No vidro Que a barriga Tá encostada No vidro De um lado Ela encosta Ela encosta a mão No vidro Como se ela Quisesse tocar Cariciar Ela estivesse Cariciando A barriga Da mulher grávida Então Dentre os animais Selvagens Nós vemos agora Uma percepção Uma sensibilidade Que pode ser também Que isso já havia Há muito tempo Só Nós temos Hoje Cada um tem Uma tecnologia Para gravar isso A gente tem Isso mais fácil Acessamos isso agora Mas Foi emocionante É algo assim Que você realmente Fica com os olhos Chegados Porque é lindo É lindo Agora respondendo Essa pergunta Os animais têm alma O próprio Chico Responde Numa carta Que ele escreve Ao presidente Da Federação Espírita Brasileira Em 1951 Que está no livro Da Sueli Calda Schuber Chamada Testemunhos De Chico Xavier E ele Comentando Alguma coisa Sobre os animais Ele fala Com o presidente Da FEB Que era o Vantuiu de Freitas Ele fala assim Ah sim Os animais Têm alma E valem Pelos melhores Amigos E eu acho Que complementando Aqui também Voltando um pouquinho Até o Sentido O significado Da palavra Animal Que a palavra Animal deriva De ânima Do latim Que significa Alma A própria palavra Já está nos dizendo Então Estamos falando Verdadeiramente De um ser Dotado de alma E é interessante A gente perceber O seguinte Nós que temos Mais de um animal Em casa É perceber A individualidade De cada um Cada um Tem um jeito De ser E agir Isso é bem Interessante Porque se fosse Algo Padronizado Não haveria Tanta Característica Ciúmes Por exemplo O animal Tem ciúmes Você pega Um faz carinho O outro Chega Eu quero também Nossa Isso lá em casa É um problema Eu tenho três Eu vou fazer carinho Os outros dois Vêm querendo tirar Aquele É uma coisa constante Se eu for contar Aqui Eu tenho seis gatos E dois cachorros E mais dois gatos Na casa Da minha filha Fora do Brasil Então assim Eu teria histórias Assim Muitas histórias Para contar E é realmente Impressionante Como eles Têm personalidades Diferentes Inclusive Convívio De gato E cachorro Como que As pessoas Chegam para mim E falam assim Mas como é que você consegue Ter cachorro e gato Eles não brigam Né Então assim Isso tudo depende Também Da criação Que a gente dá Para eles Porque Eu fiquei muito feliz Quando eu estava Lendo Todas essas Bibliografias Todos esses livros Como a gente já falou Da codificação De Chico E vários outros Que Chico conversava Muito com os animais Inclusive Casos No próprio livro Do Baceli Chico Xavier Amigo dos animais Ele Um dos casos Ele fala isso Que No caso Das roseiras As formigas Que estavam Atacando as roseiras E Chico Estava lá em Uberaba Com o Valdo Vieira E o Valdo Chegou para Chico E falou assim Ah Chico Como que Eu já não tenho mais paciência Eu vou Colocar um veneno aí Porque está acabando Com as roseiras Aí Chico O professor falou assim Minhas queridas Eu sei que vocês precisam Do alimento Eu entendo Mas por favor Vai encontrar alimento Em outro lugarzinho Em outra florechinha Porque aqui Vocês estão Prejudicando as roseiras E o Valdo E o Valdo Já não está Com paciência Neste caso Então procure Achar o alimento Não Aqui Em qualquer outro lugar Que vocês possam Ficar tranquilos Porque senão Vocês vão Acabar tendo O problema E aí O que aconteceu No próximo dia As formigas Assim Praticamente Desapareceram Só tinha algumas Formigas Que ficaram Rodando o pedaço Que o próprio Chico Chamou de figuras Desculpa Formigas subversivas Eu já tentei fazer isso Não Chico é Chico Mas aí Esse caso Repetiu também Na década de 80 90 Agora não me lembro Quando Já quando ele morava Com o Vivaldo E Eurípides E o Eurípides Queria colocar Formicida Exatamente A mesma história Só que elas vinham Do lote vago Que era do lado Da casa do Chico Tinha um lote vago Elas atravessavam O muro Descia Fazia aquela filha indiana Tipo mesmo Começaram a atacar A cozinha O açúcar O pote de açúcar E tal Começou a incomodar A servidora do Chico E também Entrar na Na casa Em todo lugar E o Eurípides Queria exterminá-las Todas Com formicida E o Chico Me contou Que ele deitou No chão Do lado Da filha indiana De formigas Ele deitou A cara no chão Ele foi lá Me mostrar Onde que ele tinha Deitado E Para conversar Com elas Pedindo a mesma coisa Que aquela casa Tinha dono E o dono Era muito bravo E que tinha Se elas persistissem Nisso Elas poderiam Ter problema Só que Ele deu 48 horas Ele tinha pedido A Eurípides 48 horas Para elas Caçaram um caminho Diferente E aconteceu A mesma coisa Elas foram embora Daí a 48 horas Mas apareceu Umas últimas E ele falou E Chico E essas últimas Eu deixei Pelo ponto Da lei De causa e efeito Porque elas eram Super filhas Espíritos Endurecidos Eu acho que Hoje Às 5 horas da manhã No horário Da sinfonia Eu vou bater Papo com os Perilongos Falando que aquela Casa tem dono E que eles Não estão No lugar certo Senão Eu não vou ter Que usar o terrorismo Do inseticismo Da raquete Porque lá Na casa De Chico O Chico Recebeu Quando ele Mudou-se Para Uberaba Ele não tinha Para onde ir E foi Naturalmente Morar com Valdo Vieira Aliás Ele mudou-se De Perdeu Pouro Para Uberaba Com a roupa Do corpo Ele não levou Nenhuma mala E chegando lá Ele foi amparado Pelo Valdo Vieira Que já trabalhava Mediunicamente Com ele E os dois Trabalharam Nesse sentido Divulgar a doutrina Fundaram a comunhão Espírita e Cristã Psicografavam A distância Quando Chico Estava em Perdeu Pouro Isso Psicografavam Em Perdeu Pouro E o Valdo Em Uberaba Exato Os livros Evolução em Dois Mundos Mecanismos Da Mediunidade Foram feitos assim E aí então Chico escolhe E a Uberaba Justamente Porque já tinha Esse trabalho E aí Ele chega lá Eles fundam a comunhão Espírita e Cristã Ele mora Inicialmente Com o Valdo E a mãe do Valdo Dona Aristina Depois Uma grande amiga De Chico Xavier Que tinha muitos recursos Que o marido dela Era grande empresário Em São Paulo Comprou um terreno E Deu para o Chico Xavier E ele não aceitou Para ele morar Eles iriam construir Uma casa Depois mais de uma casa Para que o Chico Tivesse um pozo E o Chico Não aceitou Receber esse terreno Na realidade O terreno Foram construídas Três casas Uma Foi De propriedade Do sobrinho do Chico Do José Geraldo A outra De propriedade Do Eurípides Que era A casa Onde as pessoas De fora Visitavam o Chico E a outra A casa do Vivaldo Da Cunha Bosta Que era meu cunhado E fazia A diagramação Dos livros Do Chico Então era nesse ambiente Que o Chico Xavier Vivia E a casa E a casa que você estava falando Era a casa Era a casa Era a casa do Eurípides Ah tá Não era a casa Do Chico mesmo Não era E lá no fundo Depois é que se construiu Uma outra casinha Que era A casinha do Chico Mas Geraldinho Você está falando Da história Da história Da história da família E eu Eu me recordei De um episódio De família Que até Eu não tinha pensado Nos anos Mas enfim A minha avó Tinha Uma pessoa Que tinha ficado Com ela Desde a época Que a avó Casou Essa senhora Foi morar Na casa dela Então quando essa senhora Já estava Bem velhinha mesmo Segundo o quanto Ela não tinha Sextilão de nascimento Mas ao que parece Ela tinha mais de 100 anos Quando ela morreu E essa senhora Já muito velhinha Nessa casa Vivia falando Que a casa da vovó Tinha muito formiga E tinha mesmo Ela era formiga Para todo lado E essa senhora Ela falava assim Por que essa casa Cheia de formiga Por que a Cecília Que era A minha tia Que era muito levada Fala muito palavrão O dia que ela E essa senhora Era muito religiosa Então ela falou O dia que ela parar De falar palavrão As formigas vão embora Que relação Impressionante Palavrão com formiga E a gente achava Muito engraçado Isso e tudo Enfim A minha avó Proibiu A minha tia De falar palavrão Falou mesmo Falou assim Aqui você não vai falar Mais palavrão As formigas sumiram As formigas desapareceram Então É mas assim Não necessariamente Tem relação com palavrão Pode até ter Mas assim Só o fato dela Colocar esse magnetismo Ela colocar essa ordem Quando não tiver palavrão Não vai ter formiga É um magnetismo É interessante Esses casos aí Que a gente Naturalmente A gente começou a contar Esse último aí Que a Silvana falou Que eu queria retomar Até o que eu estava falando No início É a importância Da gente realmente Conversar com os animais Porque isso não está mais No plano da crendice De alguma forma Ele nos entende Nós é que não sabemos Cientificamente Como eles nos entendem Mas o ser humano Já até há um estudo Né Solange É Nos mostrando Que eles entendem A nossa linguagem Na medida em que Ela está associada A algum tipo De tratamento especial Sim Quer dizer Não é simplesmente O que nós falamos Sim Mas o que nós falamos Associado com o sentimento E o tratamento Que nós colocamos Junto com as nossas palavras Em relação a eles Que eles entendem Ou seja Geraldinho A linguagem do amor Eles entendem Certamente Ou então Da violência Do ódio É Do ódio Com certeza Então Voltando também Lá na minha casa Eu estava contando Que eu tenho Vários gatos E cachorros Que as pessoas perguntam É justamente Eu converso com eles Eu vejo Que alguma coisa errada Acontece Um tal Mais agressivo Com o outro Eu converso com eles Eu falo Gente Vocês não podem Gente Gente Crianças Agora mesmo Eu estou numa situação Que tem um gatinho Da rua Que eu estou Abrigando Recebendo É uma historinha grande E realmente E realmente Os cinco gatos Dentro de casa E esse gato Fazendo de tudo Para ele fazer parte Da família E eu achei Que ele era Até muito bravo Depois que eu fui Descobrir Eu falei Não Os bravinhos São os meus Que obviamente Não estão querendo Deixar entrar Mas agora Eles já estão Começando a aceitar Mas é isso E o que está Mais resistente Era um do que Estava na rua Altamente agressivo Maltratado Aí eu fui dando Amor Eu fui dando Atenção para ele Aí hoje Ele tem toda Confiança em mim E logicamente Lá no meu marido Na minha casa Aí agora Ele está lá Querendo não aceitar Esse outro gatinho Aí eu vou E converso com ele Falei assim Olha Tem um trabalho De convencimento Isso Você chegou aqui Muito nervoso Você chegou aqui Muito agressivo Agora você tem Que acolher O seu irmãozinho Que está aí Querendo fazer parte Da família Ou seja Chico fazia isso Fazia isso É a linguagem Do amor E está Cada dia mais Só para fechar Eu vejo A aproximação Eu já consegui Dar banho No gatinho Já fiz um monte De coisinha Mas por enquanto Ele ainda Está meio que assim Num quintal da casa Entendeu? Mas está No período De adaptação Tem um vídeo Está até disponível No Youtube Do Chico com a boneca Não sei se vocês já viram Que a boneca Dormia na casa Do seu Iker Dona Zilda E todo dia Ela vinha correndo E ela pulava No colo do Chico Ela apaixonada Com o Chico Pulava no colo do Chico Começava a lamber O Chico Lambia o Chico todo E o Chico conversando Com ela Aí nesse vídeo Que alguém filmou Na hora Numa das vezes O Chico interpreta O pensamento dela Da cabelinha Porque ele fala assim Então gente Ele vai falando Ô papai Eu estou As pulgas estão Me mordendo Está doendo Ele vai interpretando O que ela está querendo dizer Me ajudem Que as pulgas Estão me mordendo E está doendo Isso é muito bonitinho E aconteceu um fenômeno Desse com a minha família Minha tia avó Nair Machado Pascol Que quem me apresentou O Chico Em 1981 Ela residia em São Paulo E ela tinha Uma cadela Também Dessas grandes E ela me contava Que um belo dia Ela estava lá na cozinha Preparando almoço Para a família E de repente Ela veio Que houve uma Parou um carro Ela morava em casa No bairro de Perdizes Em São Paulo Na capital de São Paulo E parou um carro E ela viu Que alguém desceu E subiu Tinha uma escada Que levava ao Ao pendre principal da casa Na frente da casa E ela ficou esperando A pessoa tocar a campainha E não tocou a campainha Qual não foi a surpresa dela Curiosa Para ver quem é que era Ela foi lá Na janela Para abrir A cortina Para ver quem era E levou o maior susto Que era o Chico Xavier Mas acontece Que ele não tocou a campainha Nem nada Ele estava Acariciando a cadela dela Conversando Com a cadela Da Tia Naí Tia Naí me contou Que essa cadela Tinha mais ou menos Uns 30 dias Um tempo assim Longo Que ela era sempre Muito alegre Muito festiva Com todos da casa Mas tinha um tempo longo Que ela estava assim Acabrunhada Quieta Quase que em depressão E não adiantava Eles levaram No veterinário Não tinha nada Eles davam comida Não tinha nada Tentaram fazer O possível Para entender O porquê Que a cadela Estava triste E ninguém sabia E o Chico Então conversando Com a cadela Ela viu o Chico Conversando com a cadela Acariciando a cadela Depois que ele Atendeu a cadela Que foi um atendimento Mesmo espiritual Ele então tocou a campainha Lógico Ela viu a cena Ela respeitou Até aquela cena acabar O Chico entrou Na casa dela E falou assim Naí minha amiga Ainda deu o nome da cadela Só que eu agora Não me lembro Sabe por que Que a fulana Está triste Você Chico Tem dias Que nós estamos Tentando descobrir Por que Não Porque ela está Precisando cruzar Ela quer ter Filhotinhos Então você precisa Arrumar O macho Para ela ter Os filhotinhos Porque Ela está triste Porque ela quer Ter filhotinhos Que coisa E foi dito e feito Minha tia fez isso Arrubou Um macho Para cruzar Com a cadela dela E ela teve os filhotinhos E voltou A alegria Original Agora O que espanta Para nós É a capacidade Do Chico Chavinha De entrar No pensamento Da criatura Porque O animal É uma criatura divina Ele foi criado Por Deus Teve todo O seu percurso Evolutivo Até chegar Naquela condição Animal Que a gente fala Que é irracional Mas que já tem Inteligência Isso Princípios De inteligência A gente pode dizer Que é um princípio Inteligente Aliás No livro Dos espíritos Na pergunta 23 O que é espírito A resposta é O espírito É o princípio Inteligente Do universo E na pergunta 24 Fala A inteligência É um atributo Essencial Do espírito E na pergunta 76 Os espíritos São seres Inteligentes Da criação Tudo bem A gente entende E os espíritos E os espíritos Humanos Mas aí Cabe a pergunta Os animais Têm inteligência Claro Claro que tem Está expressado Claro que não é Uma inteligência Humana Mas é um rasgo De inteligência Eles já podem Decidir Eles têm pensamentos Eles têm escolha Não Inclusive a gente Hoje Percebe nos vídeos Porque hoje a gente Tem um recurso Maravilhoso Porque os registros Hoje Através dos vídeos Porque todo mundo Tem um celular Na mão hoje Então qualquer coisa Que surpreenda A gente em um determinado Momento A gente liga a câmera E registra Então se a gente Entra no Youtube A gente vai ver Cada vídeo Extraordinário De relações De animais De às vezes Bichos que seriam Inimigos Mortais Se acolhendo E esses vídeos Estão aí Veiculando pela internet A gente fica Muitas vezes Surpreendido Trazendo verdadeiros Exemplos de vida Exatamente E eles nos ensinam Coisas extraordinárias Fraternidade E isso Muito provavelmente Sempre aconteceu Mas o que que acontece A gente não tinha Registro Meios E a gente Nessa nossa também Pouca capacidade De compreender E de pensar Acerca De uma possível Inteligência animal A gente nunca deu Muita importância Para prestar atenção Em bicho Bicho sempre foi Uma coisa Que vivia É cachorro No quintal É vaca Lá no morro É cavalo Lá Puxando carroça E a gente nunca Deu muita importância Para isso Hoje A gente Percebe Que existe Um interesse Muito maior De todos Nos animais E aí E aí A gente Começa A pesquisar E começa A descobrir Um mundo De informação Que a gente Não tinha antes Isso no campo Científico Né E agora Nos ensinamentos Espíritas A gente vê Que tudo Tem um sentido Maravilhoso Como o Geraldinho Estava falando aqui Do princípio Inteligente E de Toda essa Evolução Dos animais Nós agora Temos condições De entender De uma maneira Assim muito bonita E muito Verdadeira Tudo isso Que a gente Vem aprendendo Com esses animais Porque antes Você falou uma coisa Muito importante Ah, a gente Estava acostumado A ver a vaca Lá no pasto O cavalo Lá não sei onde Por quê? Aquele conceito De racionalidade Ficou muito Né O homem É um ser Racional Inteligente E o animal É um ser Irracional E só Age por instinto Isso já caiu Por terra Tanto cientificamente Que a gente Não vai entrar No âmbito Da ciência Mas a doutrina Nos fala Nos mostra Que a gente Não pode dizer Que os animais Não são inteligentes Eles tem Lampejos De inteligência Porque eles Estão em processo De evolução Tudo Existe Uma escala Evolutiva E isso Que nos faz Entender Como esses seres Estão evoluindo Ao nosso lado O nosso papel De auxiliá-los E tantas outras Coisas E principalmente De algumas coisas Que nós vamos Falar Que é sobre A inteligência O instinto Que daqui a pouquinho Nós vamos Pois é E só para fechar Isso que você está falando Solange Se não fosse assim Nós não seríamos Para os animais Porque os anjos São para nós Exatamente Como disse Chico Se não fosse possível Que um animal Tivesse inteligência Essa frase Não teria lugar Teria sentido Nenhum Então é exatamente Porque eles Têm inteligência E são capazes De compreender E sentir E evoluir É que nós somos Para eles O que os anjos São para nós Porque senão Nós também Nós deveríamos ser Ou deveríamos É que os anjos São para nós Mas a gente Para eles Ainda não somos Ainda estamos aprendendo Posso ler Um trechinho Da Revista Espírita Na Revista Espírita Tem vários textos De Allan Kardec Sobre a questão De Júpiter E como que Os animais De Júpiter São tratados Como que eles vivem Tudo Eu vou ler Só um trechinho Lembrando que Júpiter está Numa escala evolutiva De planeta Acima da nossa Bem acima Exato Planeta feliz Já é um planeta feliz Sugerimos Que você ouça Os episódios Sobre Vida extraterrestre Na obra de Kardec E Chico Xavier Perfeito Então falando Sobre os animais De Júpiter Allan Kardec Fala assim Sua inteligência É mais desenvolvida Que a dos nossos animais A estrutura De seus membros Presta-se a todas As exigências Do trabalho São encarregados Da execução De obras manuais São os serviçais E os operários As ocupações Dos homens São puramente intelectuais Aí essa parte Que eu queria destacar Para os animais O homem é uma divindade Tutelar Que jamais abusa Do poder Para os oprimir Então essa que é a função Do ser humano Que a gente ainda não sabe Exercer para com os animais Do nosso planeta Nós deveríamos ser assim Exato E ainda não somos E só assim Para pensar Não vamos nem discutir Se nós amamos nossos Gatos Cachorros Que estão na nossa casa E já chegamos A conclusão Que tem almas E as vaquinhas Os bois Os frangos Os frangos Vamos falar Sobre isso Não Depois a gente fala Desde que está mais Para frente Na obra de André Luiz Mas nós também temos Um podcast sobre alimentação Que é importante Você ouvir Transição planetária Ou problema da alimentação Pode ser ouvido também Então deixa eu ler Só mais uma frase Ainda desse texto Isso está tudo Na revista espírita De 1858 O primeiro trecho Que eu li está em março E esse está em abril É perguntado aos espíritos Qual é a base Da alimentação Dos habitantes de Júpiter É animal e vegetal Como aqui na Terra E a resposta é Puramente vegetal O homem é o protetor Dos animais Dispensa comentários Na obra de André Luiz Até a gente sabe O missionário da luz Alexandre dá Uma verdadeira lição Acerca dessa questão De nos alimentarmos Dos animais Que seriam aqueles Que a gente deveria proteger Porque é um capítulo Que fala sobre vampirismo André Luiz pergunta Por que é que a gente É vítima de vampirismo De toda espécie E aí Alexandre vem e diz Bom, nós também Não sabemos tratar Aqueles que deveríamos proteger Que somos animais Que somos animais Nós nos vampirizamos Então é uma forma De vampirismo Então se Nós estamos ainda Sem saber lidar Com essa questão Nós também sermos Vítimas na mesma proporção E aí vale aquele comentário Vale aquele comentário De Obviamente Nem todos Fazemos isso O que não quer dizer Que nós não devamos Entender e saber Que essa é a verdade Que esse é o caminho Que esse é o caminho Estamos em busca Ninguém está se colocando Aqui como um paladino Que já faz tudo isso Pelo contrário Mas É preciso que a gente Saiba Aceite E caminhe nessa direção Vamos retomar a questão Da inteligência dos animais Porque Há muito espírito ainda Que não Teve acesso A esse A essa explanação De Kardec E ele pode Buscar essa fonte Na questão Número 597 Do Livro dos Espíritos E também No livro A Gênese Capítulo 3 Item 21 Kardec pergunta Se haverá Nos animais Algum princípio Independente Da matéria Ou seja Ele queria saber Se os animais Têm espírito Ou princípio espiritual Uma vez Que nós já Estudamos aqui Que na pergunta 23, 24 e 76 Do Livro dos Espíritos Ficou definido Que A inteligência É um atributo Dos espíritos Correto? Sim Então Então ele pergunta Se os animais Têm algum princípio Inteligente Algum princípio Independente Da matéria E a resposta É muito interessante Porque ela diz assim Pois se os animais Têm uma inteligência Quer dizer Os espíritos Estão afirmando Os animais Têm inteligência Pois se os animais Têm uma inteligência Que lhes dá Uma certa liberdade De ação Há nos animais Um princípio Independente Da matéria Que sobrevive Ao corpo Ou seja Ele desencarna E continua Vivendo No mundo espiritual E lá no livro A Gênesis Capítulo 3 Item 21 Tem a seguinte Explanação A verdadeira vida Tanto do animal Como do homem Não está no invólucro Corporal Está no princípio Inteligente Que preexiste E sobrevive ao corpo Isso é muito importante Gente Porque mostra Que o princípio Inteligente A que ele está se referindo Tanto aos homens Quanto aos animais Ele preexiste A existência Do corpo físico No caso dos animais Do seu corpinho físico E vai sobreviver Ao corpo físico Ele vai desencarnar E vai continuar vivo No além Isso é muito importante Isso é da obra de Kardec Isso é básico Não há que se questionar isso Porque isso já faz parte Da coisa Vamos puxar a orelha O problema está sendo Que o pessoal não está Lendo Exatamente Não está estudando E os espíritos e gêneros Mais básicos que possíveis Extremamente confortador também Claro Graças a Deus A gente sabe que a vida Continua Do humano Continua O seu animalzinho Também é muito confortador E tem mais o caso da boneca Que ela é clássica Porque foi um dos animais Que o Chico mais amou Nessa vida E ele vai dizer Em determinado momento Lá para nós Que a boneca Voltou quatro vezes Ao colo dele Ela desencarnava Passava E ele falou isso conosco Geralmente O cão Quando ele tem Muita ligação Com os donos Que tem um amor Muito grande ao dono Não somente o cão Mas o gato Ao desencarnar Ele continua na casa A espiritualidade permite Que ele continue Se alimentando Das vibrações Do amor Daquela família E passa até Um período De quatro anos A fim do qual Ele vai reencarnar De novo E vai voltar Para a família Geraldinho É interessante isso Vou pegar agora Vou filosofar um pouco Estou indo Estrapolando Não vai perguntar Para mim onde está escrito Não Porque está escrito Em lugar nenhum Mas faz todo sentido Imagina só Você tem Um mentor Um anjo Que gosta muito de você Talvez Esse anjo Fosse nosso dono Quando a gente era Um animal de estimação dele E por que não? Por que não? Eu falo o seguinte Quando os meus bichos Quando morrem Eu chego Faço uma prece Com ele Querido Eu vou ficar com você O tempo que for necessário Pela eternidade Se eu que sou Um tosco Aqui rastejando na terra Imagina aqueles Que já chegaram A ser sublime Você acha que não vão ter Essa mesma questão Conosco? Claro Claro Totalmente Não me preocupo mais Por que um animal de estimação Vive tão pouco tempo? Exatamente porque Ele precisa de Alguém que o ampare Durante toda a sua vida Se ele for um animal Que sobreviva Há muito tempo Pode acontecer De ele sobreviver ao dono E aí? Quem que cuida dele? E ainda tem essa questão Que o Joraldinho acabou de dizer Que a boneca voltou para o Chico Quatro vezes Quatro vezes Por que? Porque naturalmente A vida de um animal De um cachorrinho É de no máximo Quinze Seis e sete anos Quando muito Quando muito Deixa eu contar uma história aqui Muito interessante Que aconteceu comigo Essa questão Essa história do Chico Eu já conhecia Eu tinha uma gata Uma cianesa Que era linda Ela era agarradinha comigo O nome dela era Marie Era gatinha linda Ela morreu Envenenada Nossa Deram veneno para ela Ela morreu No lugar onde ela morreu A patinha dela estava suja De lama E você via A lama espalhada Para todo o lado Ou seja Ela sofreu muito Eu saí para trabalhar Quando eu voltei Ela estava lá morta Dentro de casa Eu fiquei realmente Muito sentido Eu senti como se Uma pessoa Muito próxima a minha Tivesse falecido E eu Orei muito Para que ela Voltasse para mim Mas ela Eu tinha que Para voltar Ela tinha que ser Uma coisa especial Eu falei Essa aqui Eu fui procurando Procurando Acabou que eu não achava Aquela que eu sentia Aproximava Não é Não é Depois de muitos anos O Yoda Que é o nosso pug E gato E cachorro E outros Acho que também Circulam nesses tipos De animais Até mesmo Para aprender Eu falei Eu não vou comprar Mais gatos Se alguém quiser Que compre Ou que me dê E a Silvana Eu falei Não quero comprar Esse pug Que ela gostou A gente está E eu no colo No carro A Silvana dirigindo Eu no colo Eu mentalmente Você é a minha gatinha Na mesma hora Ele olhou Virou para mim Olhou para mim Oi gente E assim O amor que esse bicho Tem para mim É verdade Não é É verdade E é engraçado o seguinte Que o Yoda Não parece cachorro Ele tentou Exatamente Ele tem Reações E comportamentos Muito mais parecidos Com gato Porque o Anakin É cachorro Como eu disse Ele é aquele Que chama E a gente chama Ele vem Aquela coisa O Yoda não O Yoda É um filósofo Como eu disse Às vezes a gente chama Ele olha para você E como que ele diz Não quer E vou gato Não sei se eu vou Vou pensar Entendeu Agora olha que interessante Está no livro dos espíritos Pergunta 15 599 601 Lá Kardec coloca Quer dizer Os espíritos Explicam para Kardec A alma dos animais Não pode escolher A espécie Em que prefira Encarnar Poxa Olha aí Olha lá Questão 599 Do livro dos espíritos E na 601 Está dito Os animais Seguem uma lei Progressiva Como os homens Então existe também A progressão Dentro do mundo animal Tanto é que André Luiz No livro Evolução em Dois Mundos Vai falar Das 5 espécies Mais evoluídas Dentre os animais Ele vai falar Que são os cães Os gatos Os moares Os elefantes E os cavalos Está 5 espécies O que é Moares Moares São os burros Mundos Engraçado A ciência hoje Reconhece a inteligência Dos golfinhos Exatamente Esse prazo Ele logicamente Pode ser Claro Revisto Sabe por quê? Em média O Shiva fala que 4 anos Você sabe por quê? Porque eu tive essa experiência Também recentemente Até com o próprio Shiva O Nuno Me ajudou demais Quando o Shiva partiu Ele foi atropelado Na frente da nossa casa E Em novembro E eu tinha muita vontade De adotar Uma gatinha Branca Dos olhos azuis Isso já vinha sendo Conversado lá em casa Que eu queria ter mais um gatinho A Serena O Shiva E a Isabel Era o meu sonho Ter uma gatinha branca De olhos azuis Pra eu chamá-la De Isabel E Isso ficou assim Ah, quando for possível A gente vai fazer isso E aí o Shiva partiu De uma maneira estúpida Violenta Violenta Nós ficamos Em choque Em choque, exatamente Eu e o Estevam Meu filho Ficamos em choque Porque ele era muito querido Era um sonho meu De criança Ter um gatinho E o Shiva veio assim Realizar esse sonho Enfim E o Nuno Foi uma pessoa que Inclusive Nesse período É que mandou Todo esse material Só explicando Pra quem não nos conhece O Nuno Emmanuel É veterinário Português Que está residindo Fazendo Se não me engano Doutorado Em Botucatu São Paulo E um amigo Muito querido Muito querido Saber espiritismo E o Nuno E o Nuno foi uma pessoa Fundamental Pra eu entender Essa dor Porque eu imaginei Que eu fosse sentir Essa dor tão imensa Com a perda De um animal De estimação E ele foi Ele acompanhou Essa dor comigo E eu chorava Todos os dias Gente Eu chorava Todos os dias E o meu sonho De ter a Isabel Foi embora Eu falei Não quero gatinho mais Porque eu estou sofrendo muito E eu chorando Todos os dias Aí eu tive um sonho Eu sonhei Com o Shiva No corredor da minha casa Olhando pra mim Um olhar Um olhar assim De muita tristeza Como se eu tivesse Sentido a minha falta Que na verdade Era o que eu Estava expressando Mas ele também E Depois não sonhei mais Depois eu fui sonhar Ter um outro sonho Com o Nuno Conversando comigo Não me lembro O que ele me disse E acordei Com aquela sensação Boa Assim Mas Tive que dar A minha choradinha Matinal Sentindo a falta do Shiva Quando chega A hora do almoço O Estevão chega Da escola Com uma gatinha branca De olhos azuis Nossa Quando eu vi Aquela cena O Estevão atravessando O portão Com esse gatinho No colo E ela meando Pra mim Como se já me conhecesse E ela pulou No meu colo O que eu pude pensar Sinceramente No meu coração A gente O Shiva Voltou pra mim Só fazendo Um jabazinho Um abraço Ao Nuno Ele é um diretor De um portal Espírito também Portal Despertar Então acessem www.portaldespertar.com E assim Eu acredito Que o Shiva Voltou pra mim Na figura da gatinha Que eu queria tanto E num curto espaço De tempo Faz sentido Porque no caso dele Foi uma morte Violenta E ele pode ter Às vezes não estava Programada essa morte E eles então Colocaram a espiritualidade maior Colocou ele de volta No seu convívio Hoje a Isabel Vive lá na fazenda Capela do Sol Em Sete Lagoas Ela é hiper querida E participa das reuniões espíritas Que acontecem lá Todo mundo Olha aí Pois é gente Então A gente acabou De ouvir tantos exemplos Tantas histórias Até comoventes E está ficando Cada vez mais claro Para a gente entender Novamente Que os animais Estão em processo De evolução Que eles têm alma E que eles agem Com instinto Mas também Com lampejos De inteligência Eu acho interessante Resumir aqui Citar algumas conclusões Da doutora Irvênia Prada Que é uma veterinária E já possui obras Muito boas Falando a respeito Dos animais E uma delas Aqui eu vou citar A questão espiritual Dos animais E ela tece As suas opiniões Seus comentários Sobre o instinto E inteligência E faz um Resumo aqui Muito importante Então isso eu tirei Do livro dela Portanto Devemos entender Que tanto os animais Como os seres Humanos Têm atos Instintivos E atos De inteligência Em seu comportamento Sendo absolutamente Inadequada Qualquer tentativa De separação Que coloque Os seres humanos De um lado Como sendo Inteligentes E os animais A gente sabe Que os animais Estão encarnando Estão em evolução E podem voltar E podem voltar Todas Além dos dados Que a gente Matar Matar um outro animal Há uma inteligência É uma inteligência É uma inteligência Também participa E o outro Inteligência humana Claro Isso tem que ficar Para ajudar Para ajudar a gente É interessante Nossa condição Os animais A capacidade mental Conversando Eles conversam Eles conversam Com ondas curtas A FM Por exemplo Que só escuta Na cidade Já são Ondas mais longas A M Que tem uma quantidade Maior É mais curta Do que a FM Porque as vezes Você vai estar escutando Mas onda curta Ultra curta Então é para ser curto A distância A radiação Dessa onda Desse pensamento Na verdade Não Tá pessoal É o tamanho da onda É o tamanho da onda Só para ficar claro Para você não ficar em dúvida Porque o comprimento Da onda É inversamente proporcional A velocidade dela Então se a onda é curta Significa que a frequência É muito maior Do que uma onda longa Que a frequência é muito maior O alcance E aí o alcance É diferente É proporcional É isso Pelo que o Geraldinho Que acabou de nos falar Sobre essas ondas Que nos animais São fragmentárias Isso nos leva Nos dá aí Uma dica Para a gente Começar a entender Também Que os animais Como estão nesse processo De evolução Eles também A gente vem acompanhando As diferentes Os diferentes comportamentos Dos animais Uns mais Evoluídos E outros não A gente vê Até como A Silvana citou aí Nesses casos Lindos na internet De animais Que às vezes Até Perdem o dono Igual tem aquele filme Do Sempre estelado É Que o cachorro Mesmo que depois Ele fica lá Há anos Esperando O dono dele voltar Baseado no fato real Japonês Isso Como também Outro caso Muito bonito Foi Eu não sei Que país da Europa Eu não me lembro agora Mas de um cachorro Que ficou na igreja Ele participava Das missas Porque acho que o dono Dele ia muito lá Ele foi na missa E até Acompanhou o dono Até Até no enterro Então assim Como A gente já viu Casos também Muito comoventes De animais Que realmente choram Há um caso clássico Que eu vi outro dia Na internet A senhora desencarnou O cão Acompanhou o enterro E deitou sobre o caixão E não se levantou E desencarnou lá Pois é Aí como a gente vai explicar Por isso que eu quis falar Essa coisa de ondas E tudo De inteligência De instinto Ela está em constante Progresso evolutivo É Porque Do contrário A gente não tem como entender Mas então Espera aí Você está me falando isso Mas esse animal aqui Então Ele é mais inteligente O outro é burro Entre aspas Né gente Que eu estou falando aqui Não É porque eles estão Evoluindo Em processo Como todos nós E aí entra Que a gente vai falar Daqui a pouquinho Todas essas questões De livre-arbítrio De individualidade A lei progressiva também Para os animais Né Da evolução deles O desencarne Tudo isso Está operando Por isso que a gente vê Essas diferenças E esses casos Que às vezes Nossa não parece Que é verdade Não É verdade Nos estudos que vocês fizeram Sobre a espiritualidade Nos animais Como a gente está vendo Aqui A relação íntima Da evolução Dos animais Com a proteção Que nós humanos Oferecemos a eles Vocês acham que tem Alguma relação Por exemplo Da selvageria De algumas espécies Alguma relação Entre essa selvageria E a grande agressiva E a grande agressividade O que nós perguntamos ao Chico Chama-se O título é Questões a que a espiritualidade Responde E entre essas questões Eu perguntei exatamente isso Chico Há animais bastante violentos Como que é essa questão Em relação a lei De causa e efeito Por exemplo Se um animal Treinado pelos homens Para ser violento Para ser um cão de guarda Por exemplo E ele é treinado Para atacar E ele vai Inadvertidamente Ele foge E o primeiro ser humano A primeira criança Que ele Topar com ela De frente Ele vai E ataca E mata aquela criança Como é que é essa situação Claro que não foi essa a pergunta Eu estou só exemplificando Porque eu não estou com o livro Aqui em mãos Mas o sentido da pergunta Foi essa Como entendermos A lei de causa e efeito Para a questão animal Outra questão que eu coloquei É o seguinte Como que nós Se nós sabemos Que nós reencarnamos Com o karma Por exemplo Nós seres humanos Que reencarnamos cegos Ou defeituosos No campo físico Do corpo físico Que não tem todas As suas potencialidades Nós entendemos Que isso faz parte De um karma De uma lei De causa e efeito Um processo evolutivo Em que provavelmente No passado Nós erramos Mas como entender Isso em relação A um cãozinho Que nasce cego Que mal que ele fez Ou então Um animal Que nasceu defeituoso E ele vai responder Exatamente isso A resposta do Chico Inclusive é muito completa Eu não vou saber Que responder Reproduzir Mas vou sugerir Que vocês procurem O livro Chico Xavier Mandato de Amor Que ele disse O seguinte Nós seres humanos A nós foi dada A missão De guiar Os animais Para o bem Mas infelizmente Desviando-nos Desse caminho Nós Em alguns setores Da evolução Ou da atividade Humana Nós treinamos Determinadas raças Animais Para o ataque Para o morticínio Para a guerra E eles são Eles são treinados Nisso Na matança Por exemplo Nós temos animais Que são especializados Por exemplo Na caça Na Grã-Bretanha Por exemplo Até hoje É muito comum A caça Com espingarda A animais silvestres A aves E existem cães Que são Cães farejadores E cães Perdigueiros Que são especializados Em buscar Aquelas caças abatidas Quer dizer Os homens Treinam Determinadas raças Animais Para a matança Por esporte Não é nem Para se alimentar São pessoas Que fazem isso Por esporte Matam por esporte Então o Chico diz Que a responsabilidade Nesse caso É dos homens Não é dos animais E que eles sofrem Eles sofrem sim Na reencarnação Às vezes eles vêm Com determinado Instinto Instinto Não Com determinado Impedimento Com determinado Defeito Até para se reajustarem Para não poderem Ser treinados Novamente Naquela Naquela Questão Serve também Para os animais Serve Eu perguntei Isso também Porque muitas pessoas Falam assim A natureza é linda É perfeita E outros Rebatem Não Não é perfeita Tem muita Agressividade Maldade De alguns animais Tem muitas pessoas Que falam isso E às vezes eu fico pensando Que já que A missão de educar E orientar os animais É dos seres humanos A educação de algumas espécies Talvez esteja falha Não talvez pela relação direta Que são animais tão selvagens Que não pode estar na nossa companhia Mas pela própria vibração Que a gente constrói Para o nosso planeta Nesse sentido Mas eu acho Já conversando com outras pessoas Também me leva a pensar Sobre isso É o seguinte Há um relativo Libre-arbítrio Para os animais Também escolherem As suas coisas Por quê? Existe o fato Que o Geraldine falou Mas também existe Delibradamente No Que eu já vi Por exemplo Lugares muito bonitos Com bichos selvagens Um atacando o outro Não era para comer A gente vê isso Em qualquer documentário Para manter A sua área Alguma coisa Tem um instinto Predatório Natural Há isso também Mas eles estão desenvolvendo Inteligência Por quê? Sim No instinto Isso que você está falando Um dos primeiros instintos Por exemplo Que a gente vê nos animais E que prossegue no homem É o instinto da posse Sim E no caso dos animais Ele é territorial Determinados animais São territoriais Só um parêntese Nesse caso Não há maldade Não Não há maldade Essa é a grande diferença Mas o outro lado Para a gente pensar Só para a gente Elevar o pensamento Nós vemos algumas coisas Que acontecem Que da mesma forma Que acontecem Com o ser humano Que a expiação A gente vê expiação Acontecendo com os animais Exato Animais que nascem Mesmo no Um reino animal Selvagem O animal que nasce Com doença Animais que tem Um câncer Que vai estourando A gente vê isso Nas ruas A gente vê muito disso Então há sim Uma relação de causa e efeito Se é uma relação de causa e efeito Há a causa Por isso que levando assim Pensando de uma forma de factral A lei divina Como um todo Se a gente reduzir A lei divina Que a gente vê presente Em nós Sermos humanos Com o livre-arbítrio Bem evoluído Será que se a gente pegar Um factral lá Pequenininho Um pedacinho do factral Que seria os animais Essa lei também Não baseia-se neles Eu acho que sim Mas aí escuta assim Eu acho o seguinte Eles estão treinando Para isso Treinando Mas há uma causa e efeito Treinando para decidir Porque eles não decidem Como nós Eles não tem o livre-arbítrio Não tem o livre-arbítrio É muito importante A gente frisar isso Eles não tem o livre-arbítrio Eles estão treinando Para ter o livre-arbítrio Consequentemente A causa e efeito Não se aplica a eles Como se aplica a nós Mas que ocorre Por exemplo Uma coisa que a gente A gente fala No espiritismo Claramente está claro Para a gente Por que o bebê Está sofrendo Por que tem uma doença Congênita Por que o bebê Tem uma doença congênita A gente pode fazer Isso mesmo Para os animais E até mesmo A gente sabe Quando uma doença Já está suplantada Pela tecnologia É porque Aquela sociedade Já não precisa mais Se passar por isso E nós estamos vendo Isso com os animais Hoje A questão De um animal Que tem deficiências Motoras Que a gente está vendo Agora já Animais com rodinhas Para ele andar Para baixo e para cima Quando eu era criança Não tinha isso Ou seja Um animal Que não conseguisse andar Ele ia morrer Hoje A gente já vê Felizes Correndo para baixo e para cima Com rodinhas Então Ou seja Essa necessidade De passar para aquilo Começa a ser Pois é Mas isso que você está falando Olha Gente Eu vou recomendar muito Estudem este livro A questão espiritual Dos animais E também As palestras Da doutora Irvênia Prada Sobre a evolução Anímica Dos seres humanos Porque ela vai abordar Isso Ela vai abordar O que ela vai chamar De complexo Reptiliano O complexo Reptiliano Que são o que? São os instintos Animais Que estão presentes Bastante presentes Nas raças animais Em várias delas E que ainda estão presentes No ser humano Então Dentro do complexo Reptiliano Você tem Por exemplo Ações Escolhas Animais No campo Predatório Sim No campo Da caça Para se alimentar E alimentar Os seus No campo Da posse Porque a posse Territorial No campo Sexual Porque existem Determinadas Espécies Animais A disputa Pela fêmea Então a briga Dos machos Para possuir A fêmea Matando até Os filhotes Exatamente E o macho Alfa Que vence A briga Ele expulsa Os outros machos Daquela Coletividade E mata os filhotes Do outro Anterior Tudo isso A questão Da família Ela chega a dizer Isso A família O sentido De proteção Isso não é humano Não Isso é reptiliano Isso é animal Os animais São assim E nós precisamos Também Desse Olha o tanto De herança Animal Que nós Seres humanos Temos Nós temos Toda essa herança Tudo isso Faz parte A organização Familiar O sentido Da posse O sentido Também Do sentimento Entre os casamentos O sentido De posse De um com o outro Isso tudo É reptiliano Não é amor Isso é reptiliano Nós estamos Repetindo Padrões Que acontecem No mundo animal Corriqueiramente A questão Do terreno A questão Da caça O comer carne Por exemplo O comer Uma raça inferior A disputa A disputa A caça Isso tudo Os animais Fazem Isso tudo Está no nosso Cérebro Vamos dizer assim Subconsciente Que na divisão Do cérebro Vai ser o nosso Passado Que é o cerebelo Para baixo Do nosso cerebelo Até a medula Espinhal Estão todos Esses reflexos Condicionados Isso tudo É reflexo Condicionado Que está na nossa Mente E agora Só que Nós estamos Num esforço Já na Vida humana De atingir Outro padrão De pensamento E sentimento Que é o padrão Do amor Crístico Enquanto eles Ainda não chegaram Nesse ponto Embora eles Tenham também Amor Mas eles Estão na disputa Estão evoluindo Se aperfeiçoando Sim Recebendo de retorno O resultado Das suas escolhas Fragmentares E aprendendo Com elas Para chegar Em determinado Momento Da existência Deles Talvez A centenas Ou milhares De anos Na frente E ingressarem Na posse Do pensamento Contínuo Onde eles Terão Livre Arbítrio Geraldinho Tudo isso Que você Falou É de Extrema Importância Principalmente Porque a gente Sempre se depara Com essa coisa Do instinto Da inteligência E isso Realmente A gente Não tem como Fazer um limite Verdadeiro Entre um E o outro Então eu Vou ler Aqui Porque eu Acho muito Importante São três Perguntas Do livro Dos espíritos Que fala Justamente Instinto Inteligência E o papel Nos animais No homem Então a pergunta 73 Pergunta Se No livro Dos espíritos O instinto Independe Da inteligência Resposta Precisamente Não Por isso Que o instinto É uma espécie De inteligência Aí os espíritos Superiores Afirmando Que o instinto É uma espécie De inteligência É como se fosse O primeiro estágio É uma inteligência Sem raciocínio Por ele É que todos os seres Provem As suas necessidades Ou seja Voltando ao complexo Reptiliano Nós precisamos Desses instintos Nós precisamos Dessa defesa Porque o instinto É extremamente Importante Para a gente É o instinto De sobrevivir Só uma observação Também Instinto Sem raciocínio Não tem amor Não tem amor Muito importante A gente entender Que na natureza No reino animal Não existe amor Portanto Não há maldade Não há maldade A 74 Océlia Olha para você ver Também Como é importante Entender Essa linha Instinto E inteligência Pergunta 74 Pode-se estabelecer Uma linha de separação Entre o instinto E a inteligência Isto é Precisar Onde uma acaba E a outra começa A resposta Não Porque muitas vezes Se confundem Mas muito bem Se podem distinguir Os atos Que decorrem Do instinto Dos que são Da inteligência Então é muito mais Complexo Do que a gente pensa A gente não pode Colocar regras Específicas Estabelecidas Não tem muros De separatividade Rígidos 75 É acertado dizer Que as faculdades Instintivas Diminuem À medida Que crescem As intelectuais E olha a resposta Não O instinto Existe sempre Mas o homem O despreza O instinto Também Pode conduzir Ao bem Ele quase sempre Nos guia E algumas vezes Com mais segurança Do que a razão Nunca se transvia Então Fantástico Fantástico As perguntas E respostas Assim Que nos esclarece Kardec Vai completar Vai completar Muito isso No livro A Gênese Quando ele vai Discorrer Sobre instinto E inteligência Está na terceira parte Itens 11 e 13 Ele pergunta assim Os animais Só agem Por instinto E lá está escrito assim O instinto É a força oculta Que solicita Os seres orgânicos A atos espontâneos E involuntários Então por exemplo O instinto De sobrevivência É impensado Quer dizer O animal Ele se protege E protege Os seus O instinto Também De se alimentar E alimentar A prole Também E prossegue Os espíritos Dizendo Nos atos Instintivos Não há reflexão Então não há Pensamento Não há Combinação E nem Pré-meditação Contudo A inteligência Se revela Por atos Voluntários Refletidos Premeditados Combinados E de acordo Com a oportunidade Das circunstâncias Que é o nosso caso De seres humanos Agora olha o que O Kardec Coloca lá No item 11 e 13 O animal Carniceiro É impelido Pelo instinto A nutrir-se De carne Quer dizer Isso é o instinto Ele é carniceiro Um leão Por exemplo Ele é carniceiro A leoa Vai caçar Ela No caso Dos leões São as fêmeas Que caçam A leoa Vai caçar Não somente Para prover A si própria Mas a sua prole E ao leão E ela vai Isso é instintivo Não tem pensamento Nisso Ela já nasceu Sabendo isso Aliás Ela aprende Os leões E as leãozinhas Aprendem Vendo a própria mãe Caçar Isso é instintivo Porém As precauções Que ele toma A sua previsão São atos de inteligência Vocês já viram As leões Nunca caçam sozinhas Elas caçam Em grupo Todas elas Saem para caçar Juntas Isso é o que? Uma precaução Então aí Tem uma inteligência Quando elas Tem um esquema Elas espreitam Elas espreitam Quando elas Encontram a caça Elas vão pelo faro Procurando a caça Quando elas Encontram a caça Vamos supor Um bisão Que seja Uma zebra Uma zebra O que elas fazem? Elas vão atacando De cara? Não Elas se escondem Na relva No mato Elas se dividem Olha só Isso aí é o que? Existe uma estratégia Uma estratégia Elas fazem A estratégia É a inteligência Sim E elas vão Cercar aquela caça De forma tal Mesmo sabendo Que a caça Possa ser mais rápida Do que elas Que elas vão Em algum momento Colocar uma das lioas Em posição estratégica Para conseguir abater Para conseguir abater E quando elas pulam Também na caça Elas vão direto Na jugular Quer dizer Justamente Para pegar o ponto Que não tem Não tem defesa Então isso aí Está dentro Dos atos De inteligência A inteligência fragmentária É um padrão De comportamento Porque todos os leões Se comportam assim Mas eles pensam Para fazer isso É fragmentário É um padrão É o que eu estou falando Todo leão Vai agir dessa maneira As hienas As hienas Fazem isso Na hora da casa Aliás A gente vê isso No mundo animal De uma forma geral Porque tem animais Que constroem Verdadeiras armadilhas Mesmo Para a presa Então é uma estratégia A gente vê Aranha que faz A teia ali E até Esconde a teia Com folhas Enfim Então é Estratégia Com o mundo todo No mundo animal De uma forma geral Agora é interessante Que Kardec Entra nesse assunto A respeito Dos homens selvagens Olha só Pergunta do livro Dos espíritos 849 Qual é No homem selvagem Quer dizer Não estamos falando Mais de animal Estamos falando Do homem Já um ser humano Qual é No homem selvagem A faculdade dominante O instinto Ou o livre-arbítrio E os espíritos Respondem O instinto Olha como Que nós estamos próximos Muito mais próximos Dos animais Do que De Jesus Dos anjos Aliás O Chico recebeu Uma mensagem Eu acho que De Wilson O espírito De um filho Para a mãe Eu acho que O nome dele É Wilson Garcia E ele Ele disse uma coisa Maravilhosa Falando a respeito Do mundo espiritual Que quando a gente Desencarna A gente vai Para a região Dos nossos desejos Realizados Olha que coisa Interessante E aí eu fiquei Meditando O que que eu quis dizer Com isso Eu fiquei Meditando O que que você deseja Aquilo que é realizado No nosso desejo É a nossa região É a nossa Onde está o seu tesouro Aí estará Também É o seu ambiente Onde está o seu tesouro Onde está o seu coração Ou o contrário Onde está o seu coração Onde está o seu tesouro Nada mais que isso Nada mais que isso Agora eu fiquei pensando O seguinte Por que que nós Não ascendemos Ao mundo superior Por que que Mesmo nós Que conhecemos o evangelho Há 20 séculos Os católicos Protestantes Espíritas Os cristãos Ortodoxos Nós conhecemos A mensagem do Cristo Há 20 séculos E no entanto Nós não agimos ainda Como cristãos Por que? Porque esse desejo Não foi realizado Aqui na Terra A gente tem o desejo De se cristianizar O desejo De se espiritualizar Mas a gente Não realiza ele Aqui na Terra Como por exemplo Chico Xavier realizou No Chico Esse desejo Fazia parte Do seu dia a dia Da sua ação Da sua vida Da sua renúncia Da sua exemplificação E nós Nós estamos lutando Nós queremos muito Seguir Jesus Mas ele não segue Na hora do teste A gente não segue A gente vê Que ele não segue Por que? E por isso mesmo Quando a gente Se encarna A gente não vai voar A gente não vai subir Por que? Porque esse desejo De espiritualização Não foi realizado em nós Não é conquista ainda Não é conquista É isso aí meus amigos O assunto é vasto Vamos continuar Conversando sobre ele E pra gente Encerrar este Belo episódio Se ele vai ler pra gente Um caso do Chico Esse caso Está no livro Chico Xavier O Amigo dos Animais De autoria Do Carlos Basseli A Barata Inspetora Uma sala repleta de pessoas Uma barata subiu-me pelo sapato Alcançou-me a perna Chegou até a altura do joelho E logo se encontrava em minha cintura Inspecionando coisas Que não devia Esta inspeção Demorou mais ou menos Três horas A vontade era de me levantar Ir até o quartinho ao lado E retirar a barata de meu corpo Mas não podia fazer isso Estava trabalhando E as pessoas me aguardavam Para terminar a psicografia As cócegas aumentavam Mas suportei até o final O martírio de escrever Sem me mexer No final A barata saiu Pelo colarinho da camisa Depois de inspecionar Tudo dentro de minha roupa Chico Qual criança Colocou a mão Tapando a boca E riu Descontraindo o ambiente Essa é uma barata inspetora Porque foi fiscalizar coisas Que não eram de sua competência Entre sorrisos Ele nos legou Mais uma de suas Grandiosas lições De tolerância E arrematando Esta lição profunda Disse que não conhecemos A utilidade de uma barata Às vezes Na barata pode estar O remédio Que irá curar o câncer É isso aí Até a próxima Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri